Oi meus amores, estou dando uma limpeza no meu fogão, meu fogão não, nem da minha mãe, porque eu estava na casa da minha mãe. Aí eu coloquei detergente e vim esfregando, esfreguei até aí do lado. O fogão estava cheio de gordura e bem sujo, gente. Aí eu decidi mostrar pra vocês como é que eu limpo o fogão. Não tirei as trempas dali, né, aquelas partes onde ficam as panelas. Gente, não tirei, me julguem. Ai, não tirei, gente. Eu gosto de tirar ali quando eu limpo com bombril. E eu estava limpando com a esponja. Então a esponja não tira a sujeira que fica ali, sabe? Então não adiantava nada eu tirar. Então eu limpei ali assim, desse jeito mesmo. Não sei se tem alguém que tenha o mesmo pensamento que eu. Me julguem, mas eu penso assim. Só tiro ali quando eu passo bombril. E eu não estava esfregando com bombril. Com a esponja só. Então, eu ia gravar uma rotina, sabe? Mas hoje eu fiquei mais na rua do que em casa. Eu não fiz muita coisa hoje. Então eu decidi fazer só isso mesmo. Pra eu estar sempre trazendo o conteúdo de dona de casa aqui pra vocês. E na parte dos vídeos pequenos, que são os shorts. Eu vou trazer mais a minha rotina de cabelo. Memes de cabelo. Então é isso, gente. Por hoje é só. Beijo e até o próximo vídeo.